E aí, tô de volta, e aí, nossa, o que eu tô fazendo da vida, socorro meu Deus, então, 3 semanas, 3 semanas sem fazer vídeo, sem postar nada nem na comunidade, nossa, como é que isso aconteceu, nossa, eu, nossa, eu me pergunto por quê, mas já não se faça de lado, estou de volta, pra um vídeo que eu deveria ter feito há muito tempo, mas não fiz por motivos óbvios, Então é isso, eu só queria explicar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, e é, é isso, fiquem com o vídeo, meu Deus Olá, uma lasanha aqui, e, ultra kill, eu já joguei essa demo antes, já fiz perrengue nas porra toda, porque, eu sou foda, eu sou foda Isso, eu só faço exato, ele é muito ruim, isso aqui Vai tomar no cu Ah é Já joguei o jogo aqui um pouco antes, já faz tempo que eu não jogo, então, se eu ficar ruim, não me julguem É isso Faz, faz a speedrun, então Beleza Speedrun, speedrun Olha, 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 olha Que louco, o cara é muito bom Cara, tem um cara de, tipo, controvérsia, né, que é, ele é odiado pela comunidade, que é um Meio, que o cara queria, tipo, literalmente, botar munição em ultra kill, tipo, por quê? Ah, eu fiquei sabendo disso O cara, o cara quis, o cara quis colocar munição em ultra kill, viado Tipo, ele tá limitando, ele mesmo, pra usar pistola E ver os outros armas É foda que eu fico quando o cara faz uma escolha até Boa Cara, boca É pro player, meu, cara Esse é pro player Desencarna Eu não jogo, eu Eu Não Pelo amor de santo cristo Tomei enferrujado, eu tomei enferrujado, não me escute não Enferrujado, né Tomei enferrujado, catágua Só desculpia Eu lembro que tem um treca ali, mas eu tô com preguiça de pegar Óbvio Oh, não Eu tô muito Se tu errar, se tu errar é essa, cara Se tu errar Oh, menino Cuidado, menino Cara, boca Ai Nossa, que me engançoe com os bonecos, tipo Não, tipo Não, peraí Ah, eu lembrei O Haki acabou de botar o Ragdoll no V1 agora Tipo, de vez eu morri todo durão É, botou o Ragdoll no V1 Agora ele tá dando mais, mais durão Ele realmente se pôr, simula Ver um com pau Ele caiu Ah, vai, vai mesmo É, primeira coisa que eu pensei Penedor A primeira coisa que tu pensou Que que tamido a tua mente agora Tomido Eu tô com fome eu também é isso tudo é bom e você só tipo um cara pelo amor deus tá fazendo só com a pistola é aliás tá com a moeda quando ele vai beleza be debuceto vocês vão ver o que eu sou capaz é muito pequeno cara não vai você sabia que tem como bugar o jogo e sair fora do mapa eu também não é bom no seu nome a fazer porque é o avião E aí Eu tô decidindo assim agora, assim Me smaixou É BR, é? É BR, é? Pura Vai morrer Carai Vou saber que tem um matar o Sois Masi Durante aquela tensão e passou eu consegui eu consegui tá eu faço isso quando eu lembrar mandado conseguiu no sangue lá como que eu acesso essa porra vai morrer se eu lembro bem a história de ultrakill é tipo o sangue ali ó ali ó é só deslizar oh eu não sabia dessa tá é voltando meu deus cara quase morreu ah ah na é voltando pro assunto original que pegou no meu pau ah mas eu fudei para para com essas brincadeirinha de quinta série está no meu sangue e o sangue está no meu pau mas tu tá na quinta série cara tu nasceu na quinta série provavelmente o 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 vai errar vai 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 errar vai errar vai errar o e o o o o o o o é que não é necessário voa bicho voa eu quero me matar o bicho voa o bicho voa o bicho o bicho o bicho eu sabia que estava atacando uma moeda não não é se está aqui ataque de laser nem morre para comer quando atacasse laser jogar uma moeda e eita caralho para morrer para voltar voa de novo menino é o menino e papai é oh deu uma risada cara deu uma risada caralho ai aliás que queimei esse que está jogando eu tenho aqui sem sangue como assim está jogando o traque sem sangue nenhum como assim isso é um creme como assim está jogando traque sem sangue cara o jogo é sobre sangue o que é que é lógico está jogando sem paixão de sangue quero ver isso que é sangue de verdade isso que é vogadina isso que é assim que é sentir o sangue caralho 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 tostou eu estou pensando em socorro socorro ah não está bem não está bem socorro pare de pensar ei o ei o o o o o o o cara é muito bom chato o 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